Boa noite, tá no ar mais um Pânico na Band. Vamos ver o que vem por aí no programa de hoje. Tá muito bom. Vai banda, viva a noite! Atenção emissoras da Rede Band para quatro coisas que eu tenho que fazer depois do programa. Pegar a facu, fazer uma tatu, pintar o cabelo de azul e comprar um peito de peru. Começa logo. Vamos lá? Tá no ar o Pânico na Band. Anderson Silva descendo o cacete na Sabrina Sato e no pobre Tucano Hulk. Sabrina! Silvio Santos tiram chaves do SBT e Vesgo tenta encontrar Roberto Bolanhos. Um novo capítulo na história da família para a nossa alegria. Caraná da Alegria Mais uma sequência de ações deselegantes com as novas Panic Cats. Ana, Rigma e Galisteu tretam feio e o Pânico ouve os dois lados. Ceará enfrenta o sarcófago de ratos no maior arregão do mundo. E ainda tem a Prainha Gente Fina, as Baladas de Cancun. É isso? Foi? Só isso? Não, tem mais? Mas não escreveram aqui. Então, fica aí. Eu só vou comer um frango a passarinho lá na esquina e já volto com o Pânico na Band. E aí, gente? Boa noite! E aí, meninas? Como que vocês estão hoje? Todas lindas aqui, arrumadas. Você viu que trocou o elenco hoje, né? Você viu que tem novas Panic Cats na parada. E aí, vocês gostaram? Vocês gostaram? Vocês não acharam que o Emílio tinha que dançar mais? Pô, Emílio. Obrigada. Eu só quero... Ah, não tô gostando dessa dancinha, não. Tá muito show. Olha, ó, todo mundo se vê, tá ligado. Representem aí, Sabina. É mesmo isso. É mesmo isso. É mesmo isso. Emílio. É, Emílio. Vamos, Emílio. Vamos, Emílio. Vamos, Emílio. Emílio, muito bem graças. Oi, Emílio. Tá acontecendo. Calma aí, calma. Só um momentinho. Eu acho que tá faltando, sabe o que também? Um biquíni, né? Tá faltando. Eu acho, eu acho. Tá muito. Tão muito vestido, muita roupa aí. Não dá. Panic Cats tem que ficar mais sensual. Não é, galera? Eu acho. Então tá, ó, gente. Vamos com o Blake, que daqui a pouco a gente volta com muito pânico na voz. É isso aí. Agora, uma coisa muito séria. Vocês viram que o Shao Tone, o lutador do UFC, ele falou muito mal do Brasil. Gente, silêncio, silêncio. O negócio é sério. Falaram mal do Brasil. Vocês entenderam isso? É sério. O lutador do UFC. Vamos, vamos ver o VT agora. Vai. Solta aí, gente. Vamos entender essa história aí. Vamos entender. Vai. As grandes rivalidades sempre fizeram parte da história do esporte. Senna e Prost. Pelé e Maradona. Tyson e Holyfield. Mas poucas vezes, uma rivalidade atingiu níveis tão rasteiros quanto a que envolve Anderson Silva e Shael Sáenz. A treta começou no UFC 117. Eu vou sair lá e vencer o Anderson. E em dois meses, ninguém vai se importar de ele novamente. Se você for campeão, behave assim. E, escuta, ele é uma fraude. Anderson gosta de sair e ser muito bom. Isso é tudo maluco. Durante cinco rounds, a Dessar apanhou como nunca, mas venceu como sempre. Havia uma explicação para a péssima luta de Anderson. Nos treinos, eu acabei trincando minha costela. O médico pediu pra mim não lutar. Mas por vocês, eu vim aqui esforçado. Eu fiz meu trabalho. Obrigado. Para tornar ainda mais humilhante sua derrota, o americano foi pego no anti-Dapping. Aí começaram as bravadas. Veja tudo o que Anderson ouviu após a vitória de Sáenz contra Brian Stann. Anderson Silva, você absolutamente assustou. Como um macaco com uma arma em punho, Sáenz atirou em Lioto Machida. Lioto Machida is in by far the easiest weight class in the history of combat sports, okay? Zou também, os irmãos Nogueira. Do you really believe that Minotauro thought that a bus was a horse? That happened. He might have thought it was a llama or a cow. You know, I don't know, but he was trying to take it home. E escula show Vanderlei Silva. Because I am attempting to pick a fight with some Brazilian fighters. Not fighters that care about you, Brazil. Fighters who have abandoned you. Fighters that claim they're from Brazil. Like Vanderlei Silva, but he lives in a gated community in Las Vegas. E depois de insultar tantos atretas, faltava insultar alguém. Você, cidadão brasileiro, veja essa entrevista que sangue deu. Brasil, wouldn't that be something? I think they could do 100,000 seat stadium you present in Brazil. Does that even interest you? No, that does, that really does. And if they sell 100,000 tics, I hope they collect them all. I hope they put them in a nice ball, turn them sideways and shove them straight up their ass. That's what they can do with the Brazilian crowd. E os ataques continuaram. Veja a versão de Sonnen. Para a invenção da escova de dente. Did you know that the tooth brush was actually created in Brazil? Mas a revanche tem data marcada. Foi para anunciar esta luta que os dois se encontraram esta semana em uma coletiva no Rio. Sabrina Sato e Tucano Hulk lá estiveram. Nice to meet you, Mr. Sonnen. Hi, Sonnen. Por que o Sonnen está falando mal do Brasil, mas ele nem conhece o Brasil direito ainda? Será que ele vai falar na cara? Não perca. Ainda hoje, no Pânico na Band. Ó, gente, vocês viram que lançaram um filme sobre a história do Lula e da Dilma, né? Pois é, nós mandamos a nossa Dilma e a nossa Malina Silva. Roda aí o VT. Genuíno. Tudo certo. Eu falei pro pessoal que você nunca fala com a gente, mas comigo tu fala. Começou a matéria com o Jazz. Olá, minhas companheiras. Estamos aqui hoje em Brasília para o lançamento do filme do Luiz Inácio com a minha pessoa. Agora é hora de trabalho. Agora é hora de união. A vontade de mudança do nosso povo levou um operário à presidência do Brasil. E o bicho tá pegando em Brasília. Tem CPI. Vamos ver também se até a sala da matéria. O carioca para de cuspir na minha cara. Vem uma cachoeira na tua cara. Tá certo. Começando Malina e Dilma do Chefe. Ao contrário, o que é importante é ser uma patruna. Isso é popularidade. Só a dona de casa vem falar comigo. O cara é jornalista também. Jornalista também. Você é do jornal do Boris? É eu mesmo. Como todo mundo sabe. Toma foto, companheira Dilma. Deixa básica. O que mais você quer? Uma casa. Minha casa, minha vida. Quero também casa. Claro que eu quero. Quer uma enxada também? Quero não. Enxada não. Ninguém quer enxada. Ninguém quer pegar na enxada. Todo mundo rindo, né? Com alegria. Olha, eu sou teu fã. Eu fã. É porque eu assisti todos deles quando tava lá no Dibloco. Todas aquelas... Dibloco isso. Tá sabendo legal. Vem falar que eu sou do caceta mesmo. Na hora de pagar lá. Você confunde o número também? Foge não, xalita. Você ia fugir de nós, né? Não, não ia fugir de vocês. Já te falaram que você é a cara do Roger Federer? Ele tem uma conta bancária melhor. Ó, que político brasileiro falando em conta bancária. Quando começa a falar de dinheiro, é mentira. E nada melhor do que o tempo. Para desmascarar essas mentiras. É verdade. Qualquer projeto. O projeto se quiser é bombar os negócios aí. Uma das nossas prioridades é o fim da assinatura básica da telefonia. Infelizmente, o projeto, né? Não foi com a pessoa. Eu entendi por que ele quer cortar o telefone. Porque ele fala pra caramba. É verdade. É verdade. Você acha que com 626 conto dá pra sobreviver, ministro? Eu compro só acessório. Acessório? Que vinho bom. Vinhozinho? Hein? Você sabe quanto é que vai aumentar o salário pra 800? É nunca. Não vai, mas é que não é. É nunca. É que dois anos. Quer falar com o Lindbergh? Só um minutinho. Não vou acontecer. Ouve aí, pô. Ouve aí. Só tá enchiado aqui. Água. É água. De quê? De água. E o que você ia falar de cachoeira? Varejo? De represa? Tem que falar. Eu ia falar. Essa é a cachoeira. Não bebo dessa cachoeira. Não bebo dessa cachoeira. O Chalita vai vir a prefeito, né, Chalita? A senhora vai me apoiar? Eu? E a galera aí, tá na mão, não? Ah, o clima tá tenso aí, Brasil. A situação do demote tá ruim o povo brasileiro. Tá muito chachado, meu Deus do céu. Por que ele fez isso? Tem muitos políticos sérios. Agora, infelizmente, tem aqueles políticos. Mas é importante... Falar menos e fazer mais. Isso, aí também. Vamos morrer com ele. Então, obrigado. Parabéns, parabéns pelo trabalho, né? Só um leve histórico, né? Nós conseguimos, inclusive, em Minas Gerais. Genuíno. Eu falei pro pessoal que você nunca fala com a gente, mas comigo tu fala. Tudo bem. Tu não fala comigo? Tudo bem. Tudo bem? Bem genu, né? Genuíno. Genuíno. É a mendiguaidade, molinha pra ele aí, genuíno. Ei, doutor, me dá uma esmola pra combater a fome, por favor. Apocalipse, dia do fim e do final, o limite do normal. Então, internacionalizando a minha Amazônia. Eu sou índio. Eu sou o planeta em forma humana. Tem que chamar os ayatollahs, tem que chamar os papas pra participar da Conferência Internacional das Nações Unidas. Ele já entendeu, já entendeu. Já entendeu, já entendeu. Porra, tá invés desse cigarro aí. Ele tá falando bonito, né? Tá. Arruma o cigarro pra mim. Só o zinho. Então é só, só o cigarro. Só o cigarrinho, genuíno. Tá pedindo um táxi? Eu sei que você tá com, só com um pouquinho de raiva. Comprimenta pelo menos, comprimenta. Comprimenta pelo menos, genuíno. Só a mão dada, só. Só a mão dada. Ele me deu o cigarro, mas tá aqui, ó. Aqui eu tenho o cigarro. A babia do genuíno, ó. Você tem o cigarro ruim, porra? Deviam fazer a CPI da arrogância. Essas pessoas que não falam com nós. Vemos à toa pra Brasília. Uma hora e meia, deu o custo na meta aérea, não demorou pra pousar. Só valeu pelo genuíno. Só. Vamos botar mais um pouquinho de genuíno, só pra... Vamos. Pra incrementar. Bota só o genuíno na matéria, bota só o genuíno que rende. Cigarro não é coisa legal. Cigarro é veneno e mata. Não entre nessa onda do mal. Cigarro é bicho que maltrata. Evite a primeira tragada. Não vamos poluir mais o ar. Cigarro não tá com nada. É só ter coragem pra dizer não. Não deixe a fumaça estragar seu pulmão. É só ter coragem pra dizer não. Não deixe a fumaça estragar seu pulmão. Sim, velho. Muito bem. E ó, eu tô vendo aqui e pensando. Só a Sabrina tá bem no estilo de paniquete, dançando bastante. Mas ela tá com muita roupa. E os homens em casa, claro, até as mulheres mesmo, gostam de ver o quê? As meninas vestidas de biquíni e as meninas estão todas sentadas, gente. Pô, vamos levantar aí, né? A galera agradece. Dá uma rodadinha pra galera em casa. É. Isso assim, paniquete. Pô, gente. Pô, dança mais. Vocês não acham? Vocês acham que eles tinham que fazer alguma mudança, alguma coisa? Eu acho. Eu tô achando que tá muito paradinho. E aí, menina? E aí, Naridinho? O que você acha? Acho que eles têm que ir lá botar o biquíni. O Emílio com a mão no bolso. Não, o Emílio. Eles têm que ir lá e botar o biquíni fio dental. Bem bonitinho. Não, sabe o que acontece? Ó, paniquete. Também ser paniquete não é fácil. E eu tô aqui apresentando hoje. Então, trocou as coisas. O Emílio tá lá, todo aqui, assim. E eu tô aqui, gente. Ó, mas eu vou dar uma voltinha pra vocês. Vai, vai. É isso aí, gente. Vamos pro Blake. Daqui a pouco a gente volta com mais matérias pra vocês. Viu? Daqui a pouco a gente volta com mais matérias pra vocês. Viu? Daqui a pouco a gente volta com mais matérias pra vocês. Viu? 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 Viu?